Olha pessoal, vamos passar um veneno aí ó, azul de chupa agora aí, e no trânsito, ficou preto né, passando um gasomim aí, olha como é que está o tomate, ele está meio dando alguma murchadeira, daí vai ser passado o veneno para o ponto, murcha algum pé né, olha o lugar, olha o veneno aqui ó, fica bem azul, dá vontade até tomar, mais o gasomim, né, fica bem azul os produtos aí, chegar até lá no colo, o colo que está passando lá ó, olha como é que está o tomate, já achamos um tomate maduro já, deixa eu ver aqui como é que está, carregado aqui ó, olha ó ó, olha como é que está por baixo aqui ó, olha ó, bonito o tomate ó, está dando a 12, 14, 15, olha isso aqui ó, olha aqui como é que está ó, se queimar uns 15 dias começa a madurar, olha ó, e não graúdo ó, olha o tomatão aí ó, a outra estupra está pequena lá, plantei nesse dia, e daí aqui é duas estupra ó, olha o outro lá embaixo, mesmo padrão dessa aí, plantado no mesmo dia ó, como é que está, parece o tomate longe ó, e aí ó, como é que está passando ali ó, e é duas passadas por lira pá, fica bem passado ó, e hoje chega mais perto, ó ó, e olha lá, como é que, olha que vem de lá, olha a metade flor ali ó, é que o bico aí vai, vai com a pressão ó, que vem de lá chegar mais perto hein, só tem de mohar mesmo o tomatão, vamos lá, ó, é válido se eu vou passar o aleiro ó, e aí ó, olha o Arthur do tomate ó, tá mais ou menos a minha Arthur já ó, quer ver ó, ó, está chegando o fio aqui um já ó, o fio está dois metros e, e dez mais ou menos né, olha o fio aqui ó, aí vem de novo, já está passado o veneno né, está bonita a cor, esse tomate, daqui um mês começa a, a se conhecer mano, vinte dias, um mês, começa a se conhecer, olha que cera isso aí, olha o veneno está indo, tá bom, aí beleza, até o próximo vídeo, vamos curtir, um grande abraço, como se conhecer, – é, é,